Bate uma emoção Se o cenário é a vida Rostos na multidão E uma luz escapou E esbarrou em você Magia do amor Pôs meus olhos nos seus E o segredo ficou só nosso Mal posso esperar O tempo passar Nasce uma explosão De desejos, dos sentidos Seja você quem for Quero ser seu herói Indefeso bandido Mas deixa eu entrar No seu jeito de amar Penetrar nos momentos lindos Só eu e você Seremos iguais Tudo que eu quero é te sentir Poder te tocar Voar nas asas do prazer Tudo que eu quero é te abraçar Poder viajar Teu corpo inteiro me perder O tempo todo com você Nasce uma explosão Explosão de desejos, dos sentidos Seja você quem for Quero ser seu herói Indefeso bandido Mas deixa eu entrar Mas deixa eu entrar Mas deixa eu entrar No seu jeito de amar Poder viajar Poder viajar Teu corpo inteiro me perder Poder te tocar Voar nas asas do prazer Tudo que eu quero é te abraçar Poder viajar Teu corpo inteiro me perder Teu corpo inteiro me perder